Sempre com a ajuda do Hélido pelo lado esquerdo, né? O desafogo. Vem o Mirassol, olha só a linda jogada pro Samuel! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL de videogame do Mirassol! Lucas Evangelista, bela devolução do Alejandro, Lucas Evangelista numa cavadinha! GOOOOOOOL! Pegou no Samuel Xavier, ele invadiu, o Lima veio junto, girou, o Lima vai fazer, golaço! GOOOOOOOL! O Duvozão! Jogador Santista, Miller, no passe rápido, na direita, Anderson. Macedo tá na área, pedindo, bola pro Miller, girou, escapou do zagueiro. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Miller! Miller! Um golaço na Vila do Miller! Domina, olha, solta essa bola de perna esquerda, o lançamento é pro Manga. Dominou na ponta direita, Manga. Driblou, bonito, que golaço, Manga! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GELADO! De categoria, gol do Coxa! Onde na marcação, olha a trivela do Everton Ribeiro, Pedro dominou, girou, bateu, Felipe soltou, Everton Cavadinha, que golaço! GOOOOOOOL! 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 Léo, Rony, dá um drible de corpo, deu o jogador do Krato no chão, vai da velocidade, padeia de fundo, puxou pro meio campo, deu o drible, de canhota ao golaço! GOOOOOOOL! Vibra, agita, faz a festa! GOOOOOOOL! Põe pra cima do Fábio Santos, limpou pro pé canhoto! GOOOOOOOL! Um golaço Dentro da área Leva para o meio, chute para o gol Que golaço GOOOOOOOL Não pode levantar, preferiu tocar atrás Delatou, rejeitou, limpou Perna esquerda, perna direita Eita, golaço Tocou de canhota e fez GOOOOOOOL Segundo tempo, 1 a 1 Gerson, olha só Gabriel encarou o Kahneman Gabriel que golaço GOOOOOOOL 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 Nene Olha como ele tratou bem a bola Golaço GOOOOOOOL 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 Renato Cajá, pé esquerdo no chute GOOOOOOOL 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 Ele preferiu olhar. Tocou para o Neymar. Prendeu. Bateu. Golaço. Gol. Tentando fechar o espaço. Vargas. Bola do Marcos. Para Zé Roberto. Lindo o toque. Zé para fazer mais um. Um ganchinho. Gol. Tocou para o Loco Abreu. Que virada. Que visão. Deixou o Marcelo Cordeiro na cara do gol. Tocou por cima. Que golaço. Ainda Danilinho. Ainda o Atlético. Voltou para o Bernard. Golaço. Gol. Recebem a bola nas costas. E olha como o Santos está desconcentrado, Adinei. E vem de novo o Rafael Moura. Balança. Faz a fita. Rafael Moura na cavada. 31 minutos. O Santos num apagão. O Santos num apagão. A bola sobrou para ele. Para o seu travante. Para a cavada. Ajeitava de cabeça para o Juan. Ficou para o Ganso. Olha por cobertura. Gol. Galança Elias. Para Ronaldo. Tem condição legal. Vintou primeiro. Por cobertura demais. E mais. Gol. Golaço. 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 Ficou para a linha de fundo. Lá vem o cruzamento. A bola muito forte. E somada. Golaço. GOL. 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 Mais gols para poder garantir a sua função. Olha que golaço. Que golaço do Guilherme! O que o Pupo põe a bola na área, vem um tapa de cabeça, a bola sobra aqui na direita. Dernes Gonzalez! Gol! É só pegar o horário, deu um tapinha. Roberto jogou para o meio, João Paulo de letra, que golaço! Gol! Agora o Thiago Ribeiro bateu, Claudinho! Gol! 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 Levantou! Tem sobra! Gol! Thiago Mendes! Michel Bastos de pé esquerdo! Gol! Vitória com facilidade, Jackson bateu de longe! Golaço! Gol! Está na rede! Escreto nela, tome o levantamento lá do outro lado, para o Claudinho, dominou, bateu, golaço! Gol! Do Bragantino! Atenção! Rolaldinho bateu! Gol! Vai ele! Para o gol! Gol! A passagem do Maicon, tocou no Rodriguinho, girou, cabe o tiro, linda fita, batida, golaço! Gol! Olha o Leandro Almeida entregou para o Moraes! Linda fita do Moraes! Vem o goleiro, abatida, golaço! Gol! O Fernandes correu para a área, o cruzamento era para ele! Houve desvio no meio do caminho! A bola ficou com o Keno, vai bater de fora da área! Gol! Gol! Golão, golaço! Querendo o terceiro, para terminar bem o jogo, a rascaeta de bicicleta! Gol! O direito, o Maicon, opção lá dentro! Fabinho também, Anselmo! Daí Anselmo de primeira! Que golaço! Gol! 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 Boazinho, levou, pediu o Marçalinho, deu para o Marçalinho, chapéu no zagueiro, vai fazer um golaço! Gol! 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 Gol!